Meu nome é Lucas, tenho 21 anos. Cara, sempre foi meu sonho desde criança, tipo, eu via as desenhadas sendo dubladas, eu queria ser dublador e, tipo, é um sonho que estou realizando aqui agora. É uma experiência extremamente magnífica. Você pega muita coisa e isso só mostra a seriedade do curso, que realmente eles estão entendidos em te fazer aprender e apegar os macetes da do blog. Para quem for fazer, faça, o curso é muito bom mesmo. Eu sei que às vezes a pessoa pensa, ah, é Campinas, mas realmente, gente, a Cristal Filmes tem um curso completo. São 40 horas, tá? Você pode pensar que é pouco, mas em 40 horas você atende muita coisa mesmo e eu vou lutar porque eu quero realmente ser um dublador profissional, tirar minha ideia de tudo porque o curso me capacitou para isso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL